Olá gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, eu vou falar sobre um assunto que eu acabei prometendo no meu Instagram. Tinha gravado já sobre, não postei porque eu tinha perdido o time. O vídeo de hoje vai ser sobre a Electra, a sapatilha da sua dança. A Electra é uma sapatilha que eu já estou usando já me fazer um ano. Eu vou falar um pouco sobre as peculiaridades inovadoras dela. E daí também vou falar um pouco das minhas experiências. Porque eu já consegui usar ela desde os palcos até em sala de aula. E daí eu gostei muito e eu queria compartilhar. Primeiro de tudo, eu acho que a gente pode começar falando que a Electra tem dois modelos. Ela tem o modelo Joy e o modelo Alegria. Eu uso o modelo Joy. Qual é a diferença? O modelo Joy, que é o que eu uso, a gáspia dela é maior. No modelo Alegria, a gáspia é um pouquinho mais curta. E daí, quais são essas peculiaridades? Quem tem um pé com os dedos curtos, talvez vai optar pela sapatilha Alegria. Eu, o meu dedo, eu considero um dedo longo. Então, eu optei pela sapatilha Joy. Além disso, essa é uma das diferenças mais evidentes, assim, entre a Joy e a Alegria. A sapatilha de resto, ela é a mesma. Ela tem um designer bonito. Toda vez que eu olho ela, eu tenho a impressão que é uma junção da Toshi, da Aurora e da Cláudia. Não sei se vocês também acham, mas toda vez que eu olho, eu lembro das três. Sabe quando você imagina na sua mente as três juntando assim? Pronto, eu imagino a Electra. Uma das coisas que eu achei legal nela é que o solado dela, gente, ele é marrom, ó. Não sei se chega a ser uma cor marrom. Eu considero marrom. E isso eu acho legal porque, nas sapatilhas, a gente sabe que ela vem com solado branco, a maioria das sapatilhas de várias marcas. Esse lado aqui, ele é branco por dentro. E a gente sabe que, conforme a gente vai usando muito, vai acabar encardindo. E eu não gosto. E pra lavar, pra limpar, a gente sabe que pode estragar a sapatilha, então eu não gosto. E daí, pelo fato de a parte de dentro já ser um tom mais escuro, não ser o branco, eu gostei muito porque aí meio que esconde. A gente tem a opção de usar a Electra sem a ponteira. Eu uso ponteira. Inclusive, eu tava usando a Electra com uma ponteira de pano que eu tinha, de uma outra marca. Só que eu peguei uma ponteira da sua dança que eu não conhecia. Eu sempre conheci a quadradinha da sua dança e a de pano redondinha. E daí, eu conheci essa ponteira aqui, ó. Que ela tem no site da sua dança. Eu vou colocar aqui o código dela. E eu gostei muito porque ela não é igual a de silicone, que eu não gosto da de silicone. E ela não é totalmente igual a de pano. A de pano que eu tava usando antes era uma de pano onde ela tinha silicone no meio, então não era só a de pano. Eu gostei muito de usar essa ponteira. Eu tô usando ela com a Electra agora. Eu uso a Electra de ponteira. Mas tem gente que usa sem ponteira e é isso. Ela não machuca. É claro, quem for se acostumando, vai usar sem ponteira e é isso. Eu não gosto de usar. E daí, eu tive a escolha de usar com a ponteira. Por isso, eu acabei pegando a Electra um número até a mais da outra sapateria que eu uso. Pra ponteira caber certinho. Beleza. O que a gente pode falar mais? Vamos pra parte que todo mundo tem pergunta e todo mundo quer saber. A coisa que eu mais gostei na Electra foi que... Essa parte do solado dela, que a maioria das outras sapatilhas acaba sendo de gesso, da Electra não é. Ela é com um material que é de plástico. Tem um nome certinho. E ele é um plástico resistente. Então, a gente pode ficar usando esse plástico. E ele não... Não estraga. Eu falo isso porque vai fazer um ano que eu tô usando uma shank específica. E até hoje ela tá intacta, da mesma forma que eu peguei. Então, eu posso até falar errado é que ela não estraga. Talvez um dia ela estraque. Mas vai fazer um ano que eu tô usando essa shank. E até hoje ela tá igualzinha. Aqui na Electra, ela tem o solado. A gente meio que abre ela. Como se fosse costurar a sapatilha. Depois que vira ela, ó. Tem isso daqui. Aqui na parte de trás tem um buraquinho. Como que funciona? Existe shanks pra você usar com a Electra. A shank vai ser a palmilha da sapatilha. Então, ela não é de gesso. Ela é com esse material que eu acabei citando. Quando a gente fala da shank, existe alguns tipos. Tem a flex, que se eu não me engano é a cor rosinha. Tem a firme, que é essa verde que eu tô agora. Tem a ultra firme, que é uma azul que eu também tenho. E também tem a super ultra firme, que é uma nova. Em Joinville eu conheci ela. Eu não conhecia antes. Inclusive, eu até pedi porque eu quero experimentar ela em sala de aula. Eu experimentei em Joinville e eu gostei. Vamos falar dessas shanks. Acho que vocês entenderam pra que serve cada uma. Tem a flex, a firme, a ultra firme, a super e o ultra firme. É como se fosse um reforço da sapatilha. Meio que. Não quer dizer que é um reforço. E daí toda vez que a gente vai pegando uma shank, a gente vai vendo como que o nosso pé se adapta. Eu peguei, no dia que eu fiz o fit, a shank verde. Essa shank verde, ela é a firme. Eu gostei. Conforme eu fui usando ela em sala de aula, eu percebi que ela não era uma shank pra usar em aulas. E sim, talvez, em um palco. Acabei pedindo a shank azul, que é a ultra firme. Ela, eu senti mais confiança no meu pé. E daí, eu consigo fazer uma aula com ela. Só que a cinza, que foi a que eu experimentei em Joinville, eu senti ela como se meu pé estivesse bem reforçado. Como se fosse uma sapatilha nova, sabe aquela durona? Não tava dura, porque é totalmente diferente a forma que você sobe. Você sente que não é um gesso, você consegue fazer uma meia ponta logo de primeira, quando você pega a sapatilha. Mas eu optei por pedir ela pra usar ela em sala de aula. Porque eu acho que eu vou fortalecer muito mais o meu pé. A Electra, ela foi pensada querendo evitar as lesões das bailarinas. Eu posso falar isso como propriedade, porque eu sei que algumas bailarinas, elas acabam optando, na hora de comprar uma sapatilha, comprar a super reforçada. A reforçada. Pensando o que vai durar mais, porque o pé dela é forte. A gente tem que parar e pensar e falar assim, se a sua sapatilha tá quebrando muito rápido, talvez você está subindo nela errada. E isso pode causar, sim, lesões. Lesões porque a galera não tem um cuidado, um personal por trás do bailarino, um físico por trás desse bailarino, ou até um professor adaptado, que ele saiba a anatomia e realmente consiga explicar a biomecânica do nosso pé em cima de uma sapatilha. O meu pé direito, ele quebra mais rápido que o meu pé esquerdo. E às vezes eu tenho que descartar uma sapatilha porque o pé direito já tá quebrado e o pé esquerdo chegou na fase boa. Quando a gente fala isso, a gente consegue perceber que quando você tem uma Electra, isso tudo muda. Por quê? Como você tem várias opções de Schenck, se o meu pé direito, ele for mais resistente que o esquerdo, eu consigo colocar uma Schenck mais forte no meu pé direito e uma Schenck mais fraca no meu pé esquerdo. Assim, igualando para os dois me darem o equilíbrio perfeito. Porque a gente sabe que quando a gente tá lá em cima de uma sapatilha e um pé, ele tá... A sapatilha tá mais mole em um pé do que o outro, a gente sabe que o equilíbrio muda, enfim, acontece um monte de fatores anatômicos, enfim, que a gente não consegue citar. No momento. E quando a gente consegue mesclar isso entre os pés, eu consigo realmente sentir o meu equilíbrio e eu consigo melhorar muito o meu desempenho em cima de uma sala de aula, em um palco. E daí foi isso que eu falei, caramba, me conquistou. Realmente isso me conquistou muito. E essa Schenck, ela vem por fora da sapatilha. Você compra a Electra e daí, se eu não me engano, eu ainda acho que tá em torno de 50 reais o par da Schenck. E daí você pode ir comprando. E você pode ir brincando igual eu tô brincando. Tem dia que talvez eu esteja com uma amoleza no meu corpo e eu não quero forçar tanto uma aula de balé. Eu vou colocar a Schenck verde. Dá pra fazer uma aula de balé? Não me impede. Mas se eu quiser fazer uma aula de balé, hoje eu tô empenhada a fazer alguma coisa, eu vou usar a Schenck cinza que vai chegar ainda. Ou eu posso usar até a Schenck azul. Isso é uma opinião minha. A gente já saiu da sapatilha e eu já tô falando o que eu acho e o que eu não acho. Eu gosto muito de brincar. Eu dancei no espetáculo do Copéria com ela e eu dancei em Joinville com ela. Em Joinville, eu dancei com a Schenck azul. Mas, na verdade, isso. Eu dancei com a Schenck azul. E todos os ensaios que eu fiz pra Joinville, eu também usei a Schenck azul. Eu optei por não usar a Schenck verde porque eu meio que eu me acostumei com a Schenck azul durante os ensaios. Mas eu pensei em realmente usar a Schenck verde. Mas como eu tava dançando Paquita, e vocês sabem que Paquita é um grande... Vocês sabem o meu rolê de Paquita? Que piscou, caiu? Então eu falei assim, deixa eu fazer com a Schenck que eu já tô acostumada. E as próximas coisas que eu vou dançar, os próximos balés, eu vou trocando e eu vou sentindo como que o meu corpo tá. Isso de brincar com a Schenck, ela é muito legal. O que eu gostei bastante foi que a Electra, ela deixa meu colo de pé bonito. A estética da sapatilha, ela é bonita. O que me incomoda um pouco é a parte de trás, que fica uma ondinha. Isso é 2% em cima de 98% que eu gostei da sapatilha. E disso, o que tem na Electra também, que a gente pode comprar, é um elástico em forma de anel. Eu tenho ele. Esse daqui, ó. E daí, caso o seu pé vá muito pra frente, você consegue colocar esse elástico na sapatilha. Você coloca aqui na parte de trás, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloca aqui na parte de trás. Você coloca a sapatilha e o pé vai tá aqui. Meio que ele vai dar uma sustentação melhor pro seu pé. Porque eu sei que tem pessoas que acabam fazendo como se fosse um elástico aqui, só pro pé não ir tanto pra frente. E a sua dança, ela desenvolveu esse elástico pra facilitar as bailarinas que já fazem isso. A primeira vez que eu usei a Electra, eu me senti totalmente sem eixo. Mas é aquilo. Toda vez que a gente troca de sapatilha, a gente tem que se adaptar com a sapatilha e a sapatilha tem que se adaptar com o nosso corpo. Não é uma coisa bizarra. E daí, a primeira vez que eu usei ela, eu não conseguia nem fazer um passeio porque eu não sabia onde era o equilíbrio da Electra. Depois de uma semana usando a Electra, eu realmente entendi como ela funcionava. E daí, depois disso, não parei mais de usar. Esse elástico é um elástico... É uma fita elástica. E eu prefiro muito na Electra. Ela vem com a fita de cetim, mas eu acabei comprando por fora. Eu gosto bastante de usar essas fitas. E eu acho que é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a Electra, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários ou coloca lá no Instagram que eu vou abrir uma caixinha de perguntas e a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. e aí